Ela casou mesmo? Os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete O dela compra de família Do lado Me bati com o meu passado Na fila e o supermercado Meio em três segundos parado Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela Uma aliança do dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete Ela se casou Depois que a gente separou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete O dela compra de família Do lado O dela compra de família Do lado Chamaquino